Uma ação conjunta das Polícias Militares Civil é realizada na cidade de Medina. Segundo as informações, uma mulher foi ameaçada e os suspeitos são procurados. Fantônio Pesso vai contar do que se trata aí, hein, Fantônio? É, Nicolme, eu falei ainda há pouco que a informação aqui é factual e está acontecendo agora. Está acontecendo agora uma perseguição implacável entre as cidades de Medina e Pedra Azul a um homem que, primeiro, ele praticou violência doméstica, agrediu verbalmente, fisicamente, a mulher dele e aí, por conta dessa violência doméstica, a polícia foi cientificada e o delegado de Medina pediu a prisão do cidadão. Isso aconteceu anteontem. Ontem, o delegado pediu a prisão preventiva do cidadão para que pudesse proteger a vítima. Sabe o que ele fez, Nicolme? Hoje ele foi lá sabendo que tinha uma ordem de prisão contra ele, pois ele não voltou lá na casa da vítima para tentar matá-la de novo. Só que não deu certo. Ele conseguiu fugir. E como ele estava em Medina e mora em Pedra Azul, para onde ele fugiu? Ele fugiu para Pedra Azul. O que ele não sabia, Nicolme, é que o delegado de Medina, doutor Tiago Carvalho, estava em Pedra Azul fazendo a diligência. Ao saber que o cidadão estava em fuga para Pedra Azul, aí é claro que ele ia preparar uma recepção para esse cidadão, né, Nicolme? E aí foi preparado aquele tradicional ser que bloqueia. Você pensa que ele se deu por vencido? Não. Tem as imagens aí da perseguição pela rodovia, o cidadão em alta velocidade, ou velocidade incompatível com a via, as viaturas atrás, sirene ligada, a ordem para, 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 para a polícia, pois ele não se deixou levar por isso, continuou na perseguição, entrou para Pedra Azul afora, fazendo cavalo de pau, passando por cima de calçadas, entrou na contramão e a polícia atrás, até que as equipes conseguiram prender esse cidadão, Nicolme, agora você veja bem, anteontem ele ameaçou a companheira dele, ele não conseguiu consumar o fato, ele tentou matar a mulher, mas não conseguiu consumar o fato, a polícia ficou sabendo, importante a mulher denunciar, pediu a prisão preventiva do sujeito, aí quando é hoje, mesmo sabendo que havia uma ordem contra ele, pois ele não foi lá tentar matar a mulher de novo, matar a companheira, felizmente não conseguiu, e aí quando foge, a polícia tem que se desdobrar para poder perseguir esse cidadão, proteger as pessoas nas vias, até que ele foi preso, e está sendo levado para a delegacia, daqui a pouco, nós vamos tentar, Nicolme, conseguir mais informações, ou então logo mais no MG Record, nós vamos contar mais detalhes dessa perseguição implacável entre as cidades de Medina e Pedra Azul. Logo mais no MG Record, Gonçalo Bernardo, tendo tempo, chama a gente aqui, viu, Fantônio, é prioridade, informação de momento, o Fantônio falou tudo, né, a gente aproveita para cumprimentar, aqui a pouco o Fantônio falava das pessoas que acompanham o Balão Geral, né, para se pautar, você está falando aí, Fantônio, fala. Não, tem um vídeo, tem um vídeo, tem um trechinho aí da perseguição do cidadão, ele sai em meio às carretas e a viatura da polícia civil atrás justamente, na perseguição entre Medina e Pedra Azul. Sim, Fantônio, a turma está baixando o material logo mais no MG Record, então a gente mostra esse vídeo e dando tempo, a turma traz amanhã, a gente dá uma esquentada nesse assunto aqui também. Obrigado, viu, Fantônio, e Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.